Nasceu lá entre vales brilhando em cada amanhecer Com os braços sempre abertos, povo sabe acolher Destravadores aqui plantaram o seu viver Com honestidade e fé, Sananduva se faz florescer Sananduva, terra querida Em teu sol, celebramos a vida O campo é teu tesouro, tua amiqueza é o chão Sananduva, meu orgulho, o meu torrão Sempre irei te amar, meu lindo rincão Pecoá e agricultura é o que move o teu chão Tradicionais nas vidas, honrando-me o grande entrão Com esporte na amizade, sempre fortes a lutar Pequena na extensão, mas gigante no ar Sananduva, terra querida Em teu sol, celebramos a vida O campo é teu tesouro, tua amiqueza é o chão Sananduva, meu orgulho, o meu torrão Sempre irei te amar, meu lindo rincão Nas rodas de mato e quente, a conversa é pra somar Entre amigos e vizinhos, a simplicidade é o lar Cada casa, cada canto, tem amor e devoção E a tradição gaúcha pulsa forte em cada vão Sananduva, terra querida Em teu sol, celebramos a vida O campo é teu tesouro, tua amiqueza é o chão Sananduva, meu orgulho, o meu torrão Sempre irei te amar, meu lindo rincão Nas rodas de mato e quente, a conversa é pra somar Entre amigos e vizinhos, a simplicidade é o lar Cada casa, cada canto, tem amor e devoção E a tradição gaúcha pulsa forte em cada mão Sananduva, terra querida Em teu sol, celebramos a vida O campo é teu tesouro, tua amiqueza é o chão Sananduva, meu orgulho, o meu torrão Sempre irei te amar, meu lindo rincão